Oia, 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 oia Oia, 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 oia Conte-me oi, oia, 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 oia Oia, 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 oia Entendi, se vocês amanhã Te chamam no É, dizem que é bom Vá mais, vai Só não garceir Cuidado, vai Oia, 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 oia A gente já vai junto Você só vai se lançar Para outra Conte-me o nosso Pra dizer que me amava Amava porra em um, vença de ontem Para com isso, não vai me enganar Amava porra em um, pode falar Só levar de mim, de tudo que se amava Vai começar a putaria Eu parei porra Será que a minha será que o meu piro tá sentindo? Será que a minha será que vai? Vai começar a putaria O meu piro tá com você Vai começar a putaria Vai começar a putaria Vai começar a putaria Vai começar a putaria Entendi, o que veio amanhã Chamando o tempo a seguir Vai falar aí, só não consigo Vai começar a putaria Vai começar a putaria Você só vaciou Ah, ah, ah Tá ligando essa Vale pra dizer que me amava Amava porra nenhuma Deixa de ontar Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma Vale pra lá Só vale pra mim Só porque você não tá Vai começar a putaria Eu parei por Ai, vem, vem Será que a miséria Meu pirô tá surpresa Será que a miséria Será que a miséria Meu pirô tá surpresa Será que a miséria Vai, vem, vem, vem Vai, 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 vai E eu só não consigo, para eu te amo A gente estava junto, você só vacilou A gente estava junto, você só vacilou A gente estava junto, me deu doce Pra dizer que me amava Amava boa nenhuma, deixa de ontar Para com isso, tu vai me enganar Amava boa nenhuma, pode falar Vai começar a putaria Separei porra Será que a cabeceira, o meu piloto a sorrir Será que a cabeceira, o meu piloto a sorrir Será que a cabeceira, o meu piloto a sorrir O meu piloto a sorrir A gente estava junto, você só vacilou A gente estava junto, você só vacilou A gente estava junto, você só vacilou A gente estava junto, me deu doce Dizer que me amava Amava porra nenhum Desse rio Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhum Vai de pra lá Só levar pra mim Vai começar a putaria Eu parei empurrar Será que a cabeceira Quando o piru tá sofrido Será que a cabeceira Será que a cabeceira O piru tá sofrido Será que a cabeceira Vai, 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 vai 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 Entendi Cezas da manhã Chamando Quer dizer que é bom Vai, vai Só não se acima Vai, vai, vai Vai, vai, vai A gente tava junto Você só vai se acima Tá ligando essa Dizer que me amava Amava porra nenhum Desse rio Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhum Pode falar Só levar pra mim Vai começar a putaria Eu parei empurrar Vai, vai, vai Será que a cabeceira O piru tá sofrido Será que a cabeceira Vai, 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 vai Será que a cabeceira O piru tá sofrido Será que a cabeceira Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu só não faço ir para eu te amo A gente estava junto, você só vai se lutar E quando ouça, dizer que me amava Amava porra nenhuma, deixa de ontar Para com isso, tu vai me enganar Amava porra nenhuma, pode chamar Você vai te rar, você vai me enganar Amava porra nenhuma, pode chamar E se parei porra Será que a camiseta, meu piloto está sofrido Será que a camiseta, meu piloto está sofrido Será que a camiseta, meu piloto está sofrido Será que a camiseta, meu piloto está sofrido